Valendo! Tô vendo aqui no relógio que o tempo tá passando Ela me mamando, ela me mamando, ela me mamando, ela me mamando Oi, a resposta eu até perdi, fila da puta, tá chupando Ela me mamando, ela me mamando, ela me mamando, ela me mamando O bagulho é muito sério e eu mando na moral Medra e Satin, essa daqui vai logo pro canal Se você não acredita, faz puta sensacional Eu convoco pra mandar uma nova, o Rafa original Perdi vestido sem calcinha